Música Assim como em todo o país, na capital, a sessão histórica iniciada hoje no Senado Federal se tornou o principal assunto nas ruas, onde as opiniões sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff do PT se dividem Eu já sou até a favor para ver se melhora, não melhorar para os políticos, melhorar para o povo porque tem muita gente desempregada, muita gente passando necessidade Só conta porque ela e o Lula, inclusive, ajudou muita gente, muita gente se levantou através dos dois A senhora é a favor da permanência? A favor da permanência, eu acho que ela fez alguma coisa aqui em Manaus, né? A quera é que ela vá para muito longe Depois da votação na Câmara Federal, agora as atenções se voltam para o Senado Federal Se o processo de abertura de impeachment for aprovado por maioria simples, ou seja, 41 dos 81 senadores a presidente Dilma será afastada por 180 dias Durante o julgamento, quem assume é o vice Michel Temer do PMDB Na última sexta-feira, o parecer do relator do processo foi aprovado com 15 votos a favor e 5 contra na comissão especial O parecer levou em conta decretos da presidente Dilma Rousseff que abriram créditos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional e as chamadas pedaladas fiscais O documento diz que a denúncia apresenta os requisitos exigidos pela lei e pela Constituição Dos três senadores do Amazonas, o único que não irá votar é o ex-ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, do PMDB que após entregar ao ministério, saiu de licença médica por 30 dias Por esse período, sua suplente, mulher Sandra Braga, não pode permanecer no cargo A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, que integrou a comissão especial do processo encaminhado pela Câmara Federal desde o início, se posicionou contra o impeachment Já o senador Omar Aziz, do PSD, neste vídeo, reforça o seu voto a favor do impedimento da presidente ao criticar a política fiscal da petista Primeiro, eu sou a favor do impeachment porque houve realmente crime fiscal Houve as pedaladas fiscais A presidente Dilma, infelizmente, ela cometeu essas pedaladas E segundo, é o conjunto da obra do homem A economia dos estados está quebrada, o Brasil está quebrado A nossa zona franca está passando pelo pior momento da sua história Nunca se passou por um momento tão terrível E é preciso haver agora um tratamento de choque E eu espero que com isso a gente possa voltar a crescer, voltar a produzir e voltar a ter renda para o povo brasileiro Esta manhã, o início da votação no Senado em Brasília também ganhou repercussão na Assembleia Legislativa do Estado Deputados de partidos de oposição, como o PSDB, reforçam que a população defende uma mudança Este é um processo do Brasil, não é um processo que parte da Câmara, dos deputados ou do Senado Federal Do Congresso Nacional como todo Este processo partiu da base da população, do povo, efetivamente O que está se votando hoje no Senado como a parte final da admissibilidade deste impedimento da presidente Já deputados do mesmo partido da presidente mantêm o discurso contra o pedido de impeachment de Dilma E eu fico preocupado, principalmente com programas sociais Dentre as Minha Casa Minha Vida, os programas Bolsa Família Porque exatamente foi isto das pedaladas fiscais O cidadão tem que saber que foi exatamente quando ela antecipou recursos Para não parar as obras do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família Que veio as pedaladas fiscais Ou seja, na defesa do cidadão menos favorecido É que ela está sendo hoje julgada E é um julgamento não constitucional legal Mas, sobretudo, um julgamento político Em meio aos discursos políticos, este cientista político Reforça que todas as decisões devem estar respaldadas na Constituição Federal É importante chamar a atenção da população brasileira Sobre a importância desse ato, que é doloroso Macula, marca profundamente a nação brasileira Porque nós estamos mexendo, tocando Numa coisa que é sagrada Que é a Constituição É o rito que se faz para julgar a presidência da República E esse rito tem que estar respaldado na mãe das leis Na lei maior do país, que é a Constituição Que é o impedimento, que nós chamamos de impeachment Por uma questão da língua inglesa que instituiu e etc Música 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 Música